Ai que vontade de ouvir de novo, moda sertaneja que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade e toda a saudade não existe mais E dói saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida Usaram tanto o sertão como a história e hoje na memória ficou esquecida